Deixa eu entender uma coisa, Ulisses. Ela era como se fosse uma mãe desse menino. Ela ia pegar ele no colégio, ela gostava do menino do Andréas. Quer dizer, ela tinha um carinho, parecia que ela tinha um carinho especial pelo menino. Como é que era essa relação no livro? Como é que você retrata a relação da Suzane com o irmão Andréas? Eu concluí, depois de ler vários laudos que estão anexados no processo de execução penal, descrito pelos promotores de justiça, diga-se de passagem, que a Suzane, se ela está sendo carinhosa com você, ela tem algum interesse. É muito movido pelo interesse. As presas companheiras de cela dela dizem isso. Olha, se eu tiver serventia para a Suzane, ela vai me tratar muito bem. Se eu não tiver, ela vai me ignorar. Em relação ao irmão, eu acho, pelo puro achismo, viu, Lucena? Que foi o único amor legítimo que a Suzane teve. Ela gostava dele. Ela gostava. Eu acho que ela se envolveu com o Daniel, porque o Daniel era facilmente manipulável. Ao longo da vida dela, ela foi se envolvendo com as pessoas à medida que essas pessoas tinham interesse por ela. E eu acredito que o amor da Suzane pelo irmão, ele era verdadeiro, porque... Ela não matou ele junto, né? Porque podia ter... E tirou ele da casa, protegeu ele. E, recentemente, o livro, inclusive, revela isso, ele, por conta própria, tentou uma reaproximação da Suzane. Eles marcaram o encontro. Como a Suzane estava numa saidinha, ela não pode sair de Angatuba, que o semiaberto restringe ela à cidade de domicílio. O Andres mandou uma mensagem para o celular dela, dizendo que queria encontrá-la. E ele foi, pegou o carro, foi para Angatuba. Na metade do caminho, ele resolve não encontrá-la. Ele dá a meia volta, retorna para São Paulo e vai de bar em bar bebendo, vai se drogando. E acabou naquela cena que todo mundo viu depois, ele correndo, que acabaram, inclusive, dizendo que ele estava na Cracolândia. Ele nunca esteve na Cracolândia. Ele não suporta o peso emocional de reencontrar a irmã, dez anos depois, a irmã que matou os pais, né? É complicado isso. Nossa, é complicado para esse menino. Eu tenho para mim que algumas coisas não foram esclarecidas em relação aos dois. Por favor. Tem para mim a mesma coisa. Fala você. Não, eu vou falar. Essa relação de não saber ou de saber que os pais seriam mortos, para mim, é muito ambígua. Por outro lado, na época, ele era um menino de 14 anos, que pouco ficaria detido, entre aspas, se fosse para a fundação casa. Então, até que ponto este menino também não foi poupado da responsabilidade penal? Não sei. Eu não estou fazendo... Eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo uma afirmação. Mas o peso que ele carrega, para mim, também não é uma ação normal, diante de todo aquele fato, diante de todo aquele contexto familiar, e diante dele ter saído, exatamente, depois ter retornado, coisas muito encaixadas. Ela deixou ele. Muito encaixadas. Então, eu fico aqui, posso até... Luzia, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Você está com uma carinha aí que está com a puga atrás da orelha, falando que quer falar de alguma coisa. Não, com relação a isso, eu nunca havia pensado isso que a doutora falou. Mas os promotores sempre, acho que, pensam um pouquinho pior, não de uma forma boa. Eu estou pensando aqui. Mas ela tentou proteger o irmão, ela levou ele para o Land House, e aí ela voltou para buscá-la. Ela protegeu esse irmão de uma forma... Luciana, sabe uma coisa que é importante esclarecer? A doutora Passarelli aqui pode até concordar ou não comigo. Quando se mata, tem um crime familiar, matou o pai e a mãe. Uma investigação policial, imediatamente, todo mundo daquela casa é suspeito. O que a polícia vai? Ela começa a investigação e vai tirando as pessoas. Tem álibi, onde você estava? Eu estava na Land House. Então, você sai da lista de suspeitos. Vai afunilando, afunilando, até você chegar aos suspeitos que vão ser investigados, vão receber uma investigação mais minuciosa. Em relação ao Andres, ele ficou na lista de suspeitos por algum tempo. Mas o comportamento dele, depois do crime, inclusive aumentou essa suspeita, porque ele também enterrou os pais e foi para a mesma festa que a Suzane. Estava lá com o fone de ouvido. Ele resolveu ficar na casa sozinho, inclusive, só ela, só ele e a empregada da casa. E esse comportamento, por um tempo, deixou ele na lista de suspeito. Mas, quando o inquérito foi concluído, o delegado fez questão de dizer que ele não tinha nada a ver com o crime. Primeiro que ele estava fora, a suspeita, na verdade, era que ele sabia, mas, enfim, nunca ficou provado isso. Talvez pelo comportamento, porque o Andres teve a mesma criação da Suzane. Então, toda essa frieza que ele teve, que ela teve, ele também teve.